Ela já entrevistou astros e estrelas de Hollywood, Julia Melin, venha pra cá. Melin ou é Melin? Melin. Melin é de onde você? Melin. Eu sou de Floripa. O meu sobrenome é alemão ou italiano. Depende de quem conta a história. Mas tão curto assim, é alemão? Ou deve ser Melins Weinsen? É, tinha um H que foi se perdendo e aí também tem o Melin de Veneza. Melin. É, quando eu fui pra Veneza eu tava no táxi falando assim, ah, para ler italiano. Começou a falar italiano comigo e eu falei, não, não fala italiano. Italiano ou dialeto de lá, que aí seria mesmo Melin, né? Melin. É, eles acharam que era de Veneza. Você tem cara de veneziana mesmo? Eu adoro Itália, é muito bom. É, você tem mais jeito de ter, de ser italiana do que de ser alemã, não sei. Vai ver que também a gente não tem importância nenhuma. Não sei o que a gente tá falando disso. Eu também não tenho a menor ideia. Eu já esqueci tudo e quero ir pra eu falar. O que é que você já fala? Você preparou coisas pra falar? Preparei várias coisas. Então fala. Nossa, eu falei, deixa eu ver. Ah, do programa, né? Você já falou. Eu vou, vou, vou. Tá, vai lá do programa. Eu quero saber o que é que você... É... Sentou aí e vai falar o que? Pá! Digamos que eu não te pergunte nada. Tem aqui ao meu lado, Júlia Menin. Meu Deus. Não, pelo amor de Deus, pergunta alguma coisa. Nossa. Me falaram que você é bem-falante, que foi uma maravilha. Então, Júlia Menin. Ok, gente. Já foi aplaudida, mesmo muda. Eu faço esse tendão, eu tenho em Nova York. É, de comédia. Em inglês, é. É mesmo? Fala um trechinho pra gente ouvir. Em inglês? Claro, tem alunos aqui do Colégio de Utah. Mentira, sério? São todos mormons. É? Eu vou falar em português. Posso falar em português? Não, não. Pelo menos inglês. Ai, meu Deus. Fala um trecho. É... Eu falo assim, é... I'm from Brazil, so everyone thinks, you know, I speak Spanish, but we actually speak Portuguese. So, guys woke up to me and they're like, Oh, I spoke Spanish in high school. And I'm like, well, that's great. As soon as I learn it, I'll give you a call. If I had big boobs, I'll speak Spanish. I have a big ass. I speak Portuguese. Adorei essa definição. Se eu tivesse peito grande, eu falava espanhol. Como eu tenho bunda grande, eu falo português. Adorei a tradução. Não é essa a tradução? É a tradução. Minha família está assistindo, gente. Ah, mentira. Não tem bunda grande, não. Mentira. O que é isso? Jamais ela falaria isso. É que me perguntaram assim, você não tem vergonha de falar essas coisas para a sua família? Todo mundo entende? Eu falei, mas a minha família não fala inglês. Eu não entendo nada do que eu estou falando. Mas que mal tem isso mesmo que falar inglês. Eu falei, é um mal de dizer. Não tem problema. Brasileira, uma das características da brasileira, é a bunda. É um... É um... Quase que um ícone nacional a bunda, né? da brasileira. E muito cobiçada em outros lugares sem bunda. Tem vários lugares sem... Por exemplo, os Estados Unidos não é a bunda, são os seios. Ah. Tem muita gente que gostaria de trocar pelo menos um seio por uma bunda. Ia ficar meio estranho, mas enfim. Como é que você foi parar em Los Angeles? Eu... Estava trabalhando como atriz aqui, aí... Um uísque. Está cheio de muniçoca hoje aqui. Vem do rio. Fala. É, foi aí que veio no avião. Mentira. Aí, é... Enfim, calma. Deixa eu ver uma água. Bebe, quer um uísque? Quer alguma coisa mais forte? Não, está um pouco nervosa. Quer uma maconha medicinal? Nossa. Pai, é mentira. Eu não faço essas coisas. Eu falei medicinal, gente. Ah, eu aceito uma bebida. Qual é a bebida que você quer? Aqueles drinks coloridos. Aqueles drinks coloridos. Aqueles drinks coloridos para acalmá-la. Ah, eu sempre quis esse drink colorido. Não, isso. É, assim, na seca mesmo. Não precisa nem da música do... Ele está caprichando no álcool? É? Não, só um pouquinho de álcool. Não, traz mais. O que você põe aqui, geralmente, de álcool? Aí, o quanto é rum. Rum? Rum. Então, traz um pouquinho de rum para ela. Tá bom. Rum para ficar bom. É. Perdão, perdão. Está ótimo. Está super família. Com licença. Meu Deus, gente. Se quer ir me bebedar aqui. Põe direito. Isso, aí está bom. Está bom. Aí, a gente... É... Jô. Pronto. E que tal? Está bom. Está bom mesmo? Nossa, agora eu já estou mais relaxada. Ela relaxa rápido, né? Está ótimo. Eu sou fácil. Um drink já. Estou brincando. É mentira, gente. Mentira. Alex, prepara um segundo. Júlia, como é que você foi parar em Los Angeles? Eu recebi uma bolsa de estudos para ir lá para estudar atuação. E aí, eu comecei a trabalhar com a Telemundo. Eu gostaria dessa tradução que você fez. Acting. Acting. Em português, a gente nunca se refere... E a palavra existe, né? Eu fui estudar atuação. Artes dramáticas. Mas é atuação. É perfeito. E aí? E aí, eu comecei a trabalhar com a apresentadora. Eu fiz alguns filmes lá em Los Angeles. E comecei a trabalhar... Que tipo de filme? De terror. A gente tem trecho de filme do terror? Não temos? Ai, fiquei sabendo. Vamos ver. Eu não sei se como alguém pode fazer isso. Vamos lá. Mas veja sempre. Não veja. Eu não. Você precisa lembrar que eles podem nos ajudar. Não se devem. Não deixem. Me ajudem. Me ajudem. Eu vou. Agora, vai. Eu vou. 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 Olha, mas que bela cena! Belíssima e um inglês impetável! Obrigada! E o ator também, essa voz é depois manipulada, ninguém fala... Essa não foi minha parte, isso não fui eu. Não, eu sei. Mas é uma voz que foi trabalhada na pós-produção, né? É, foi. E você fez muito bem, você fez mais de um filme? Fiz, sempre me chamo a fazer coisa de terror, e eu acho que sempre tem alguma coisa assim, não sei por que, que eu sei gritar muito bem, eu acho. Minhas quatro anos de atuação... Você tem um rosto muito angelical, e bonita, e um anjo bonito, né? Então jamais seria um anjo do mal, aqueles que tem um olho assim, e que falam... Estão muito... Estão muito... Estão muito... Estão muito bem? Estão muito bem, eles, não sei o que, que era o Waldemar. What do you see? E ele falava... Go away! Go! Let me go! Let me go! Let me go! Vamos mostrar algumas imagens de você entrevistando celebridades. Vamos ver? Ela precisa de você. Ok. Neil Patrick Harris just fixe meu lipstick. Obrigado. Eu espero que você faça o mesmo para mim. Ok. Você está bem. Você não tem nenhum lipstick. Eu estou com Colleen Farrell, o Premiere do Winter's Tale. Olá. Muito bom ver você. Então, sobre o ser parte do Winter's Tale. Você ouviu a novel? Não, nunca me deu problema em escola. Eu era bem-vindo, universitária. Eu amo isso. Eu nunca ouviu muito tempo, nunca. Você está bem? Eu estou bem bem agora. Então, como foi dirigindo você? Foi bom. Foi bom. E como foi funcionando com o Ryan Gosling? Eu não conheço ele. Eu posso dizer isso. Ele é um gato. Como é? Eu estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem? Estou bem. Estou bem lá antes? Sim. Estou bem lá antes. Eu estou aqui com Liger Wood com o Premiere do Maniac. Estou bem lá. 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 Estou bem lá t Unter vindos com brinquedos. Estou bem lá. No Saturday Nights, não. Principalmente, põe de arroz. Justa trabalho no meu corpo. Eu clube, eu vou para clubs. E eu vou para clubs. Muito bom! Obrigada. Olha, super à vontade, super relax, né? E entrevistando gente muito importante aí. O Richard Gere foi casado com uma brasileira durante muitos anos. Sabia? Não, não sabia. Uma artista plástica brasileira. A Silvia, não vou me lembrar o nome todo, mas enfim. Fala português. Não falou português com você? Nossa, a gente fala português com ele. Se você tivesse informado antes de fazer a entrevista... Pois é. Você é tão... Você sabe fazer muito mais pesquisa do que eu. Você é uma inspiração, é verdade. É Silvia Martins o nome da mulher dele. É uma artista plástica importante. Foram casados muitos anos. E você não sabia disso também. Senão você na hora... Corre lá agora e fala. A gente tem que ter se ligado, Jô. Pois é. Mas não precisava, porque o teu trabalho aí foi esplêndido. Robert De Niro também tem uma grande fixação em mulheres brasileiras, você sabe, né? É, o filho dele é casado com uma brasileira. Isso. Olha, se eu sabia. Você sabe tudo. E você também tem uma entrevista com a Owen Wilson. Ai, pois é. Você vai mostrar... Posso contar uma história antes? Pode. Rapidinho. Não precisa ser rapidinho, não. É que eu conheci o Coppola. E ele adora o Brasil também. Mais ou menos. É. Igual do vinho. É, do vinho. Tem plantação de vinho aqui no Panamá. Pois é. E ele fez filme na Argentina. Ele vem para a América do Sul bastante, né? E aí, quando eu conheci ele, ele estava falando assim do Brasil e tal. Ele... Ai, adoro falar com o Brasil. É, ir para o Brasil e tal. Aí eu estava falando no telefone, assim. Ela recebeu uma ligação bem na hora. Aí eu... Ai, só um minutinho. Aí eu terminei de falar assim. Ele... Nossa, menina, isso é importante. Tipo, fala só um minutinho para ele. Ele... Não, eu quero uma dica do Brasil e tal. O que eu devo fazer quando eu estiver lá? Qual é a melhor coisa que eu tenho que ir? Um lugar que eu não posso deixar de ir. Ele achou que eu ia falar no Cristo Redentor, o Pão de Açúcar. E eu falei... Olha, tem um lugar no Rio de Janeiro. Você tem que ir. Se chama Bar do Osvaldo. Aí ele chegou no Rio. Eu achei que ele já tinha esquecido. E você foi junto com ele? Não, eu não fui. Mas depois me falaram. Mandaram e-mail e tal falando. O Coppola chegou no Rio falando. Onde é que fica esse Bar do Osvaldo? Bar do Osvaldo, né? Deve ter falado assim. É. Ele procurando. E eles... Não, vamos levar você aqui na praia de Copacal. Não, eu quero ir nesse lugar. E ele foi no Bar do Osvaldo. E o que tem no Bar do Osvaldo? Me fala. Batida. Bebida. Cachaça. Então foi uma belíssima indicação que você fez. Maravilha. Gostei de ver. E agora eu posso mostrar o Wilson ou você quer? Pode. Você perguntou pra ele. Eu acho ele fantástico. É uma pessoa que... É um ator extraordinário. Fez um monte de bobagem, claro. Como todos eles, né? Porque é difícil. Tocou o telefone, o cara atende e vai fazer. Geralmente é isso que explica. E um galã que tem um nariz inteiramente torto e nunca mexeu no nariz. Começou fazendo filmes bem underground e estourou. Vamos ver a entrevista com ele? Ele é de uma simpatia escuziante. A gente viu pra perceber isso. Eu falei que eu vim aqui só pra queimar meu filme. Aonde? Mentira. Lá? Não lá, é. Não. Falando que o cara quer ser o pai dos meus filhos. Você devia ter perguntado isso pro George Clooney, que é uma simpatia. Eu já vi uma vez uma repórter perguntando pra ele. Would you marry me? Ele falou, of course. Ele falou isso? Yes. Não. E aí, casaram? Não. É a mulher dele? Não. Também não leva isso como o sonho de cinderela, que aí você vai correr atrás dele e ele já tá casado. Então, não é que já tá mais. Mas ele foi de uma simpatia. Entrou no jogo, né? Como ele entrou contigo também aqui. Como é que é se dirigir? Fun. 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 Eu falei pra eles que assim, se a pessoa não quiser falar comigo, que às vezes no tapete vermelho nem todo mundo para pra conversar com você, né? Claro. Tem gente que para pra conversar, tem gente que passa, fala rápido. E aí, eles estavam acabando o tempo, eu falei, eu acho que ele não vai parar pra falar comigo. Se ele não parar pra falar comigo, eu vou perguntar se ele quer ser o pai dos meus filhos. Pelo menos vai chamar atenção, né? É. Aí o câmera falou, tá bom, se quiser pode perguntar isso. Aí, na hora que ele passou, eu falei, olha, ele não vai parar, eu acho que ele não vai dar entrevista. Aí ele tava passando, eu posso fazer uma pergunta? Aí ele, eu tô com, não tô com tempo, eu tenho que continuar. É rapidinho, você quer ser o pai dos meus filhos? Aí ele ficou olhando assim e foi embora, né? E foi embora. Aí acabou, corta e tal, ele tava assim da porta. Eu conversei aqui com a Júlia Melin, que é uma simpatia. Tá explicado o sucesso que você faz com isso, porque... E também como atriz, você deve batalhar essa carreira de atriz. Você domina a língua com uma facilidade espantosa e tem talento. Então, a gente, não interessa o filme, interessa o que você percebe dentro do filme. Jack Nicholson começou fazendo filmes de terror, né? Vários. E daí é o Jack Nicholson. Júlia Melin, muito obrigado pela sua presença. Ah, eu tenho que agradecer o meu agente que tá aqui na matéria. Não tem não, não precisa agradecer nada, mas pode agradecer. Ele me acompanhou. Não, o pessoal da 40 Graus, me acompanha desde que eu comecei. Meu agente tá ali. Tudo bem? Parabéns. Muito obrigado. Mérita é tudo dela. Luiz Lobo. Muito bem. Obrigada. E você mora lá em Nova York, não? Não, não, não. Daqui? Daqui do Rio. Muito bem, parabéns. Querido, um beijo. Obrigada. Um beijo. Adorei te conhecer. Bom, daqui a pouco a gente volta.